E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, eu estou aqui na Triumph Eu, Manuel Falando diretamente, lógico Da Triumph Olha lá a Triumph pessoal Falando diretamente da Triumph Estou aqui com a Tiger 1200 Explorer GT Explorer, tá? A gente vai ficar com a moto aqui, um período de testes Aqui nos finais de semana Cedido aqui pela concessionária O André vai estar falando pra nós Alguns pontos interessantes da moto Pessoal, pra gente inicializar Nossa bateria de testes Mas ele não vai falar tudo que a moto Tem, porque seria muito demorado Então assim, a gente vai fracionar Nossos vídeos em alguns outros Vídeos, né? Fazendo test ride Andando com a moto, falando da moto, explicando Sobre a tecnologia que a moto tem, beleza? E tá aqui o meu irmão O Andrezinho, que eu gosto demais Tudo bem André? Obrigado Mané Por ter aceitado o convite aí Eu quero que você fique com essa moto, teste a moto Igual você fez com a Tiger Sport Sei que você gostou muito Mas essa aqui é uma moto totalmente diferente É a maior moto que a gente tem aqui Tanque grande, 30 litros Motor maior que a gente tem aqui Fora a Rocket, né? Mas é uma 1200 cilindradas 150 cavalos Mas você vai ter uma experiência muito legal E eu quero depois que você me conte Como é que é usar essa moto na cidade Na rodovia Se ela serve só pra rodovia Se você achou legal pra cidade também Beleza E o mais legal, cara Eu quero te... Eu pedi pra você vir aqui pra mostrar Pro teu público Que é nosso público aqui também Que agora essa moto tem uma atualização Mané Que abaixa a suspensão dela Então eu quero te mostrar isso E o pessoal que muitas vezes Não comprou essa moto Ou ainda não veio fazer um crash ride Porque achou que ela era meio alta Realmente ela tava com uma altura Um pouco mais elevada Mas agora saiu uma atualização Na mesma suspensão Que a moto tem um recurso muito legal Que eu vou te mostrar Você vai mostrar? Vamos lá Pessoal, vamos ver O que ele vai mostrar aqui então É as atualizações que a moto teve, né? E a questão da suspensão, ó É o seguinte, Mané Eu vou montar na moto aqui Deixa eu tentar pegar mais de longe Aí Vamos montar na moto aqui, ó A moto, repara que ela tá um pouco alta mesmo Deixa eu ver aqui, André Ó, tá vendo, pessoal? A distância que eu peguei Pra frisar bem A elevação entre o O motociclista, né? O pé no chão, tá vendo? Ela tá baixa Não, tá alta, né? Tá alta Tá alta Eu vou baixar essa suspensão aqui Agora você vai conseguir ver Ela vai baixar a traseira dela aqui, ó Deixa eu pegar um ângulo aqui, Andrezinho Hora que você falar aí Ó, pessoal Ele vai baixar lá então Então um toque no botão aqui, Mané A gente consegue fazer isso, tá vendo? Ó, já tá baixando a suspensão Pessoal, baixou a suspensão Agora eu tô com os dois pés plantados no chão Então essa moto, ela baixou aí 200 milímetros É uma moto que, perdão, 20 milímetros, né? São dois centímetros aqui Ela baixa, que é uma distância considerável Que muda muito na ciclística Então com um toque agora, essa atualização permite Você deu um toque aqui no botãozinho Vou te explicar e você vai mostrar nos vídeos depois Vou, vou mostrar Essa suspensão, ela já faz a calibragem correta da altura Essa aí, então agora ela tá descendo mais dois centímetros Exatamente Do nível que já era baixo, desceu mais dois Desceu mais dois, exatamente Hum, entendi Beleza, Mané? Beleza, pessoal Contra o vídeo depois, você vai dando as suas impressões aí Falando sobre os recursos da moto Que você já conhece muito bem Ótimo, pessoal Vocês viram aí? Então, aquela pessoa que tem aquela cisma, né? Poxa, a moto é muito grande É muito alta pra mim Tem agora essa novidade aí, né? Que tá favorecendo muito as pessoas, né? Que tem essa pequena dificuldade, né? Eu digo pequena porque é questão de hábito também De poder tá andando com a moto Porque ela vai baixar bem mais a suspensão, pessoal Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma E aí, galera Beleza? Tô de volta aqui, ó GT Explorer Uma Tiger, né? Da Triumph Tô saindo aqui da concessionária com a moto Pra gente fazer um rolê Com essa 1200 cilindradas, pessoal Vocês viram aí a pequena explicação Uma pequena introdução do André, né? E agora eu vou sair com a moto Pra gente fazer essa volta Um teste de raio inicial E no canal, pessoal Eu vou criar várias Uma série de vídeos Falando dessa moto Que tem tanta tecnologia Tanta tecnologia Que eu não sei nem Por onde começar De tanta coisa que tem Mas Hoje A gente vai pegar Vamos subir na moto A moto já tá Num nível que eu gosto Mais alto, né? Eu gosto de andar com a moto Bem alto mesmo Vamos ligar a moto Olha lá Liguei a moto Beleza? Ligou o painel Agora eu vou pôr aqui Olha lá, tá vendo o painel da moto? Vou pôr aqui na corrente Liguei a corrente Ela vai inicializar Ela vai inicializar todo o sistema Beleza? Inicializou o sistema Embreagem Partida, pessoal Ó Ó 1200 Cilindrada, pessoal De alegria Primeirinha Vamos sair com a moto Isso aqui, pessoal Olha, eu me sinto um Golias na moto, galera Um Golias Vocês vão conhecer essa moto De cabo a rabo Aqui no No canal Pessoal Tem muita novidade aqui A gente vai criar essa série de De vídeos, né? Falando da Tiger GTXplorer 1200 cilindrada Uma moto de 150 cavalos, pessoal É Não é brincadeira, não Beleza? Vamos pegar aqui, ó O que que O diferencial dessas motos É a Deixa eu erguer a bolha, ó Calma aí O diferencial dessas motos Tá vendo? Que acendeu aqui, ó Ela tem essa Esse sensor de ponto cego, né? Toda vez que acende a Essa lâmpada Ou essa Ela tá indicando Que tá tendo um veículo Na proximidade Que vai te ultrapassar Ponto cego Olha lá, ó Vai acender, ó Deixa eu dar uma paradinha Aqui pra vocês verem Olha lá, tá vendo? E se por acaso Eu tivesse dado seta Que eu ia entrar À esquerda Ela ia começar a piscar Mais forte Você tá entendendo? Pra mim não entrar Então isso aí Faz toda a diferença Viu, galera? Toda a diferença É uma situação Que Te ajuda muito No trânsito diário, né? Na cidade Tudo mais Beleza? Eu não lembro Eu não lembro Como é que faz Pra subir a bolha Aí Ela tem um esquema Que você destrava aqui, ó E puxa Eu só não tô Eu não tô com a prática, né? Aí depois eu arrumo isso aí A gente vai comentar Desse sistema da bolha Beleza? Olha como é que é Que moto gostosa Pessoal, tô em segunda ainda, né? Tô em segunda, ó 150 cavalo É muito cavalo Pro manezinho, gente Hoje tá um climinha Meio chuvoso, né? Meio chuvoso Mas não vai chover, não É só o tempo Beleza? A gente tá andando na moto Testando a moto Sentindo a moto Vou pegar um pedaço de pista Aqui agora Pra sentir Onde que tá O marcador de combustível Dessa moto, hein, pessoal? Esqueci de perguntar lá Depois eu vejo isso aí Agora eu tô emocionado, pessoal É tanta É tanta alegria Pessoal, ficar com a moto Final de semana inteirinho Ah, nós vamos fazer aí Uma viagem, tá? Com a Tiger 1200 Pra curtir a moto na pista, né, pessoal? Pra ter essa sensação, né, pessoal? É muito bom E uma coisa interessante Dessas motos aqui, ó Vou dar certo, ó Tá vendo, ó? Ele falando pra mim não entrar, ó Agora eu posso Uma coisa interessante, pessoal Dessas motos aqui É que alguém pode pensar, assim Deixa eu fechar a viseira, pessoal Fechei a viseira Alguém pode pensar, assim Que é Uma moto difícil, né Pra você andar No dia a dia, tal No trânsito urbano, tal Isso aí A gente vai desmistificar Nessa série de vídeos, tá? Porque eu vou pegar ela Na cidade No trânsito No corredor Pra gente ver Como é que é Mas assim De primeiro momento Primeiro momento, pessoal O que eu posso dizer pra vocês É que Ela é muito leve, né? Você começa a andar com a moto Você não percebe Que é uma moto De grande porte, né? Parece que você tá andando Numa moto De baixa cilindrada Porque ela é muito Na tua mão, né? Eu Eu tô andando de boa Tô em quarta, pessoal Sem correr Sem nada Na volta Eu vou fazer a volta aqui Eu vou dar uma esticadinha Na moto Na volta, tá? Mas ela tem uma entrega Tão fantástica, pessoal Eu coloquei meu óculos Fora do Eu tenho que colocar meu óculos De um jeito Pra eu poder fazer uma volta Sem ele voar Porque Por mais que a bolha Tá aqui Me protegendo no peito Entra um pouquinho De vortes de vento Aqui onde tá o óculos Porque ele fica balançando, né? Então ele chega a vir Pra esse lado, ó Vento no peito No peito No peito Eu não tô tendo Isso aí é verdade E eu tô conseguindo ver Por cima da bolha, tá? Beleza? E aí, pessoal Sempre Aqui na Triumph Olha lá Tá vendo? Acendeu, ó Aqui na Triumph Você pode vir Fazendo o teste ride, tá? Tô colocando os dados Da Triumph aqui pra você Você pode vir fazer O teste ride Você pode falar Com os meninos aí Em relação aos valores Tá bom? E outra coisa Na descrição do vídeo Também tem os dados Da Triumph Dos contatos Tá bom, pessoal? É isso aí É isso aí Agora, voltando 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 Essa moto aqui, pessoal Se você for comprar Uma moto dessa Ou qualquer outra moto Da Triumph Ou qualquer outra marca, né? Tem que ter seguro, galera Principalmente Essas motos Que são visadas, né? Que tem uma visagem Maior Na questão de roubo Tem que fazer seguro E aí você procura Chase Corretora de seguros Tá bom, pessoal? Porque a Chase Ela vai captar no mercado Uma seguradora De acordo com o teu perfil Que vai se adaptar E você vai pagar pouco Porque o trabalho da Chase É redução do custo Pra você E todos os benefícios Do seguro Você vai ter Então, assim Eu tenho uma Harley A minha moto Foi assegurada Pela Mafri E foi a Chase Que fez a captação Eu paguei pouco E tem muitos Colegas nossos Aqui do canal Que procuram Essa assessoria Da Chase Pra poder ter Um seguro Mais em conta Tá bom? E eles dão Toda a assessoria Pra vocês também Tá bom? Beleza? Eu coloquei os dados Aí na tela Entre em contato Sem compromisso E é isso aí Pessoal Vou dar uma paradinha aqui Pra colocar meu óculos No jeito Pra gente pegar a pista Na volta E voltar É... Tentar dar uma esticadinha Pra sentir um pouquinho Mais a moto Só um momentinho Vou parar ali Uma coisa Fantástica dessa moto Pessoal Que é O diferencial É a suspensão Essa moto aqui Ela tem uma suspensão Que Meus irmãos Só quem tá na moto Pra saber Porque se não Sei lá Você sente a elevação E a volta Por exemplo De uma lombada Você sente Mais impacto Nenhum Ó Parei aqui em primeira Deixa eu pôr em ponto morto Aí ponto morto Vou pegar meu óculos Tá vendo aqui pessoal? Eu vou colocar ela Pra dentro da camisa Porque Aí ele não voa Né? Beleza Vamos pegar a bolha aqui Aí Ergui Tá vendo? Tá mais erguida a bolha Deixa eu abrir a viseira Pra arrumar Aqui Beleza Agora vambora Ó Nossa Gente Isso aqui que é moto Pessoal Isso aqui que é moto Pra quem gosta de big trail Isso aqui é O melhor dos mundos Galera Eu não gosto de bolha Muito erguida Eu gosto de vento Aí eu já não tô sentindo vento Já me arrependi De erguer a bolha Mas beleza Vamos com a bolha Vamos com a bolha Vou voltar a bolha Do jeito que tava Pessoal Sabe por quê? Eu gosto de vento Eu gosto de sentir o vento E a gente vai pegar Eu acho que a câmera Vai ficar até melhor Porque tava filmando Acho que ela tava filmando Por cima da bolha Né? Não Deixa assim Vambora A gente vai ter tanto vídeo No canal Depois eu abaixo a bolha E ando Setinha Beleza Vou fazer a curva aqui Curvinha Tamburelo Hahaha Gente boa Ai meu Deus Eu tô com uma Tiger M200 Nem acredito O sistema dessa moto aqui É cardan Tá? De tração Tá pessoal É cardan E galera Aí sim Você imagina Você ter um sistema Desse Pra poder Viajar Você não precisa fazer Manutenção nenhuma No cardan A não ser nas revisões Que são feitas As manutenções É De Que devem ser feitas Né? No cardan Mas fora isso Você não precisa Se preocupar não Pessoal É só pôr na rodovia E andar Tá vendo? O sistema Me orientando Agora eu vou dar seta Que eu vou entrar Beleza Isso é fantástico Viu pessoal Ó Eu tô a 130 km por hora E eu só descobri Porque eu olhei No velocímetro Eu não percebi Pessoal De tanta Tanto desempenho Que essa moto tem E o conforto É espetacular Galera Vocês não fazem ideia O conforto Dessa moto Deixa eu pôr em cesta Fico em shift Ó Nem precisei mexer em nada Meu Deus Que moto boa Essa moto aqui Você encontra Na Triumph Na 1200 Tá? A partir de 107 mil reais Tá bom pessoal? Ela já vem com Muitos opcionais De toda De toda a série Da GT Explorer De toda a série Explorer Né? 1200 Toda a série 1200 Da Triumph Já vem com Itens É Que são itens Que fazem parte De toda a linha Né? Das 1200 Que são itens importantes Como for Por exemplo Protetor de motor Né? Já vem com Quick shift Já vem com N situações Você pode ligar lá E falar com os meninos Inclusive Eu vou pôr um vídeo aqui Ó Esse vídeo Que eu tô pôndo aqui É do Gabriel Falando Da tecnologia Que tem nessas motos Pra você assistir E você conhecer O que que essa moto Tem de tecnologia Pessoal Qual que é As vantagens da moto Inclusive valores Ele tá falando também Então Nós estamos aqui Em mês de setembro Né? Nós estamos aqui Em setembro De 2023 Você vai ver Um relato Do Gabriel Né? Sobre essa moto Que é uma moto 2023 Uma GT Explorer 1200 cilindradas Tá? E ele vai falar Dos modelos 1200 O que que elas Têm de Recurso Beleza? Assiste o vídeo aí Pra vocês verem Tá bom? Agora Voltando 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 Tô aqui na pista Andando com a moto Com maior conforto Pessoal Não tô dando mão nenhuma Agora que eu vi Que eu tô a 120 Deixa eu diminuir Que aqui é 60 Ó Tem o que eu Rodoviário ali na frente Vou bater o Cookshift Olha Já pôs em quinta Tá vendo? Vou bater o Cookshift Já pôs em quarta Aqui ó 60 por hora Nós temos que obedecer Né? Porque É perigoso Né? Você Passar na frente Um pouco Rodoviário É uma alta velocidade Olha como é que ganha Velocidade rápido Pessoal Olha isso Quinta É que eu não quero Dar mão Né? Se eu der mão Pessoal 190 É dois minutos Dois segundos Ai galera Que emoção Eu adoro esse trabalho De desce rádio E aí nós vamos fazer Uma viagem Tá? Duas viagens Pra falar a verdade Com a moto Pra sentir a moto Duas viagens Pessoal Beleza? Eu vou falar Dos equipamentos Dos recursos Que ela oferece Né? Já falei alguns Aqui ó Você viu? O retrovisor Com sensor Né? De ponto cego Né? A bolha aqui Você regula Ela na mão Fica certinho Ó Tá falando Que o combustível Tá baixo Pessoal Eu vou ter que Pôr combustível Tá vendo? Ali ó Ali ó Parar no posto E pôr combustível Porque o pessoal Me deixou sem combustível É Andrezinho Hein? É isso aí galera É isso aí Agora nós estamos passeando Pra estar em baixo Pra estar em quinto Você vê A moto não fia Né? Você pode andar Na velocidade Um pouco menor Ela não fica pulando Gaguejando Sabe? Você viu aqui ó Acendeu de novo O carro vindo Isso aqui pessoal Pra mim Que sou meio distraído É uma coisa Fantástica Fantástica Porque isso aqui Te dá uma segurança Ó Uma segurança Fenomenal Né? Fenomenal E uma coisa Que você viu O André falando Né? Você pode regular Essa moto Pra ela andar Na suspensão mais baixa Você que tem por exemplo 1,71 1,65 Eu vou Eu vou pegar A altura do Miguel da Triumph O Miguel da Triumph Anda nessa moto aqui Ele anda E ele tem 1,66 Eu acho 1,67 Alguma coisa assim Ele anda nessa moto aqui Beleza? Então Vamos usar ele Como referência Essa moto aqui Você consegue regular A suspensão dela Num nível mais baixo Tá? Ela chega a te dar Em relação A suspensão Anterior Dos anos anteriores Né? Da Triumph Que foi feita uma upgrade Do ano de 2021 pra cá Esse ano Essa moto sofreu Uma upgrade Né? O que que acontece? Você consegue regular Ela numa suspensão mais baixa Porque a suspensão é a mesma Mas a regulagem eletrônica Que veio pela atualização Do fabricante Deixou ela mais baixa Então assim Você consegue ter Até 6 centímetros De diferença Da versão anterior Da moto Você tá entendendo? Por quê? Porque você põe um banco low Você já ganha 2 centímetros Beleza? Um pouco pra baixo Você já tem A questão do De descer a moto Na sua suspensão Também Lá embaixo Aí você ganha mais ainda Eu sei que ao todo Dá uns 6 6 centímetros Mais ou menos Tá? Pra você poder ter A suspensão da moto Um pouco mais baixa Tá bom? É isso Então isso aí Ajuda muito Para as pessoas Que querem ter essa moto E acham que A questão da estatura É um empecilho Agora Com essa Como a Trif Se preocupou com essa questão Teve essa atualização Muitas pessoas Estão procurando essa moto Viu pessoal? Essa é uma questão Que o pessoal da Trif Pudiu pra falar bem Aqui no canal Pra deixar bem claro Que as pessoas agora De estatura média Pode ter Essa moto aqui Como moto normal Sem problema nenhum Só baixar a suspensão Tá bom? E ela tem um recurso Muito bacana É só apertar Esse botãozinho aqui E ficar segurando ele Um tempo 2 ou 3 segundos Ele já baixa A suspensão Eletronicamente No nível lá No mínimo Possível Pra você poder Andar com a moto Com toda a segurança Com toda a segurança E uma situação Interessante Que eu vou falar aqui É o seguinte Você está viajando Você passou de 80 km Pra moto manter Uma estabilidade Que seja compatível Com o nível de velocidade Que você está empenhando Ela vai Se você tiver Na suspensão Reduzida Na mínima Ela vai Ajustar Eletronicamente A suspensão Um pouco mais pra cima Pra você poder Continuar a tua viagem Com segurança Ela faz isso Automático Acima dos 80 km Por quê? Porque a Trif Ela tem Essa questão Da Da Estabilização Da moto Então precisa ter Uma suspensão Um pouco mais dura Mais pra cima Pra poder Suportar a velocidade Então ela Sobe sozinho E a hora que você Estiver chegando Numa situação De uma velocidade Abaixo de 80 km Vamos pular 60 km Você vai parar a moto Você precisa voltar Ao normal É só apertar Esse botãozinho De novo Que eu mostrei Aqui Esse aqui Tá vendo? Que ela vai baixar tudo E ela baixa Com a moto andando Tá pessoal? Se eu apertar aqui agora Ela vai reduzir Lá pra baixo A moto Beleza? Mas o manézinho Gosta de andar Com a moto alta Eu tenho 1,78 Pessoal Beleza? E a moto Pra mim é excelente Então pessoal Essa moto aqui Estamos entrando Com uma série De vídeos Aqui no canal Fica ligado Nos próximos vídeos Que a gente vai Estar falando da moto Pra você saber Mais da moto Pra gente pegar a rodovia Dar um top Não um top speed Mas dar uma esticadinha Hoje eu vou ainda Viajar com a moto Mais tarde Eu já vou começar A fazer minhas tomadas Vocês vão ver Muita coisa Dessa moto Aqui no canal Beleza? Mas O vídeozinho Já tá ficando grande Vamos ficando Por aqui turma Até o próximo vídeo Fui Fechou galera